Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nos nossos jogos recreativos Hoje vamos fazer o jogo Mega Rampa Vamos utilizar papelão Fita adesiva Elástico Não precisa ser esse elástico, é só Pegar aquele da pasta, retira da pasta Que nós vamos utilizar aqui, fiz dois furinhos Vou passar o elástico e do outro lado também E fiz dois furos, um de cada lado Onde passe a tampinha Lembrando Que toda vez que for recortar Pede ajuda de um adulto Eu passei um estilete aqui no meio Onde eu vou encaixar esse papelão aqui No meio, depois eu vou colar Esse outro pedaço Vai ficar no fundo Eu vou erguer aqui a Mega Rampa Vou colar E as laterais Uma de um lado, a outra do outro Agora eu vou colar tudo e já mostro para vocês como ficou A Mega Rampa está pronta Eu passei fita O lateral O lateral O fundo E coloquei aqui o elástico São dois jogadores Cada jogador com tampinhas de cores diferentes Eles vão jogar ao mesmo tempo E quem acertar O maior número de tampinhas no alvo Vence o jogo A minha regra vai ser Dez tampinhas para cada jogador Acertou o alvo Cinco pontos E vai somando Antes de começar o jogo Eu vou demonstrar Cada jogador vai posicionar Sua tampinha Colocar no elástico Não precisa ter pressa Depois é só tentar acertar o alvo Eu vou finalizar o vídeo jogando um pouco Qualquer dúvida Entre o nosso grupo de Whatsapp E até a próxima aula E até a próxima aula E até a próxima aula